Vai, Estéia, chupa essa laranja. Não quero. Quer não? Não. Vai, Vandinha, chupa essa laranja. Não quero. Ah, você não quer não? Então, peraí. Vai, Vandinha, chupa essa laranja. Ah, me dá, eu quero. Vai, Estéia, chupa essa laranja. Dá, dá. Ju, não vai comer o bolo que eu coloquei vendendo pro rato. Jovita, não coma isso que é de seu irmão. Jovita, não coma que é de seu irmão. Se você comer, eu vou contar pro seu namorado se você faz xixi na cama. O quê? Não, eu não tô comendo não, mamãe. Parei, já parei, pronto. Ô, Joyce, por um acaso, você sabe quem pegou a melancia que tava na geladeira? Não sei não, mãinha. Sabe não, né? E como é que tá com essa cara de melancia? Tô. Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe. É mulher! Eu não sei não!